O Ministério Público Federal anunciou hoje o fim da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná. As investigações em curso serão encaminhadas a um grupo de combate ao crime organizado. Ao contrário das grandes coletivas que costumavam explicar os detalhes de esquemas de corrupção, o anúncio do fim da Força-Tarefa da Lava Jato foi discreto. Uma nota no site do Ministério Público Federal informou que desde a última segunda, os casos da operação passaram para o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, um braço do próprio MPF que investiga a corrupção. Em setembro passado, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já tinha decidido renovar os trabalhos apenas até o final de janeiro. Na prática, a decisão reduz de 15 para 4 os procuradores exclusivos da Lava Jato em Curitiba. Esses investigadores vão ter até agosto do ano que vem para concluir a análise de tudo o que foi aprendido durante a operação. O encerramento da Força-Tarefa já vinha acontecendo aos poucos. Desde junho de 2017, as investigações da Polícia Federal são tocadas por delegados que acumulam também outros casos. A Lava Jato começou com a descoberta de lavagem de dinheiro em um posto de combustíveis de Brasília e se transformou na maior operação de combate à corrupção da história do Brasil. Em quase sete anos, foram 79 fases. Quase 300 pessoas foram presas. Na lista estão alguns dos maiores empresários do país e políticos importantes, entre eles um ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo os procuradores, foram 131 denúncias e 174 condenações. Mais de 4 bilhões de reais foram recuperados aos cofres públicos.